A polícia está investigando a morte de uma mulher de 41 anos, lá na região sul de Juiz de Fora, Daniele Fernanda Toledo Martins. Ela foi agredida com uma faca e teria sido arrastada pelas ruas. Um jovem viu parte do crime e chamou a PM. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima voltou para a Zona da Mata no ano passado, depois de cumprir pena no estado de Santa Catarina. Vamos ter mais informações sobre este caso com a nossa repórter Michelle Pacheco. Balança aí. Jovem de 22 anos passava de bicicleta pela rua Elvira Belém, no bairro Jardim de Alá, região sul de Juiz de Fora, quando viu uma mulher caída no chão e um casal perto dela. Ele achou a situação estranha e se aproximou mais um pouco. Viu que os dois arrastavam a vítima pelas pernas. A mulher gritava. O jovem viu quando a mulher, que estava de pé, passou a dar várias facadas na outra, que estava caída. Ele ficou assustado e deixou o local apressado para chamar a polícia. Os militares foram ao local e encontraram Daniele Fernanda Toledo Martins, de 41 anos, morta. Os assassinos fugiram e não foram identificados nem localizados. A irmã de Daniele foi ao local do crime. Ela reconheceu o corpo e contou aos PMs que a irmã voltou a morar em Juiz de Fora em agosto do ano passado, depois de cumprir pena em Santa Catarina. A jovem não explicou o motivo da condenação no sul do Brasil. Segundo ela, Daniele foi vista pela última vez pela mãe, às oito e meia da noite, ao sair de casa com uma desconhecida. A vítima, segundo a família, vinha sofrendo ameaças de várias pessoas, desde que voltou a Juiz de Fora e chegou a ter o carro incendiado. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Obrigado, viu, Michele, pelas informações aí. É um negócio meio doido isso aí, né? Hã? Você vê a mulher agredida com faca, esfaqueada, de repente arrastada pela rua. Ainda bem, ainda bem que um jovem viu a situação e pediu pra socorri-la. Agora, o que será que aconteceu? Só a Polícia Civil pra poder falar, né? É um negócio meio doido isso aí.